E aí, Jôs! Beleza? Nós somos a Distintivo Blue e queríamos convidar vocês para o nosso show no Natal da Cidade, que vai acontecer no dia 17, uma quarta-feira, às 18h30, na Praça 9 de Novembro. Vocês todos estão convidados e aproveitem para chamar o seu pessoal também e curtir nosso blues autoral aqui do sudoeste da Bahia. Valeu! Saburação Estrada!